Bom dia, Giovanni. Bom dia. É isso que você gosta de ouvir às oito da manhã, é isso, Hugo? É Hugo, né? O H. Pereira é Hugo, né? Isso. Legal. Vamos começar então, pessoal? Bom dia, pessoal. Alguma coisa a discutir antes de começarmos? Bom dia, Cláudio. Beleza, então vamos começar. Tá? Então hoje a gente vai começar a discutir aplicações de séries de Fourier e isso vai meio que fazer uma transição para equações diferenciais. Então a gente vai começar a falar de equações diferenciais e a gente vai ver como é que séries de Fourier entram na resolução de equações diferenciais. Mas antes então de entrar nesse assunto, eu queria mostrar uma outra aplicação de séries de Fourier só para ilustrar um pouco e meio que resumir tudo que a gente viu nessas primeiras semanas do curso. Então deixa eu começar compartilhando minha tela. Então esse aqui é um notebook do Matemática que já está disponível na página do curso. Deixa eu só abrir aqui minhas coisas, espera aí. Então olha só, qual que é a ideia? É uma aplicação muito legal de séries de Fourier é para descrever som. Então eu fiz esse notebook aqui para vocês brincarem e vai ter um problema na lista 2 também que vai ser baseado nesse notebook. Então vocês vão meio que usar as ideias que estão aqui e fazer a própria versão de vocês lá na lista. Então o som, como é que funciona o som? Ou seja, como é que a gente escuta coisas? A gente escuta coisas porque você tem ondas de pressão, ou seja, flutuações na pressão do ar que chegam no nosso ouvido. Ou seja, a pressão, você pode falar que a pressão, sei lá, define P de T como sendo a variação da pressão em torno de um valor de equilíbrio. Então imagina que você tem um valor ali de equilíbrio, sei lá, da atmosfera, da pressão e aí você tem pequenas flutuações de pressão em torno daquele equilíbrio. E essas flutuações de pressão, quando elas chegam no nosso ouvido, aí tem todo um mecanismo biológico ali complicado que vai transformar essa onda de pressão no som. Então isso vai passar por uns ossos que vão vibrar, que vão agitar um fluido, que eventualmente são convertidos em pulsos elétricos que chegam no nosso cérebro. Então você tem todo esse processo biológico. Mas então essencialmente o que a gente escuta são ondas de pressão, são flutuações na pressão atmosférica em torno do nosso ouvido. O tom, a frequência do som, tem a ver com a frequência dessas variações P de T. Então a periodicidade, o período desse P de T, tem a ver com o tom, com a frequência do som associado. Enquanto que a intensidade do som tem a ver com o P ao quadrado. Isso daqui é uma coisa que não é óbvio. Eu estou falando para vocês que o P ao quadrado, o módulo dessa variação de pressão ao quadrado, tem a ver com a intensidade do som. Isso faz algum sentido, porque esse P, ele representa as flutuações da pressão em torno de um valor de base. Então se essas flutuações são grandes, a intensidade deveria ser grande. Então faz sentido que a intensidade vá com o módulo de P ao quadrado. Então aqui está o exemplo de um som. Isso aqui seria uma onda sonora. É um P de T em função do tempo. Então você tem aqui uma coisa periódica. Você vê que ela se repete, por isso que eu coloquei esse L aqui, que é o período. Então você tem aqui uma coisa que é aqui, 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 aqui. Aí agora aqui se repete. E assim por diante. Isso aqui vai se repetindo. E com isso, então, você gera uma onda sonora. E essa é uma forma que a gente tem de descrever sons. Inclusive em matemática, é bem legal que ele tem várias funções para descrever som. Então, por exemplo, você pode dar um play e ouvir o som relacionado a uma função. Então cada função matemática tem um som associado a ela. Então aqui está uma função doida. É seno de 300T, seno de 20T. Então isso aqui vai dar... Já vou fazer um dó aí, Rodrigo. Então essa função aqui psicodélica, não sei se vocês conseguem ouvir. Dá para vocês ouvirem daí? TV Globinho. Da hora. Tipo isso. Então. Isso daqui é uma onda que não é periódica. Dá para ver, tem um preview do gráfico aqui. Você vê que o gráfico não é periódico. Porque é seno do seno. Então isso daqui dá uma coisa doida, sim. As notas musicais, elas são periódicas. Então as notas do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, C, etc. São funções senoidais puras. Então aqui está uma tabela. Por exemplo. O Lá do piano, por exemplo. O que está no meio do piano é 440 Hz. Então se a gente der um play de seno de 440 vezes 2PiT. Isso daqui vai ser um Lá. Se eu mandar aqui ele dar um play na nota do Lá de um piano. Espera aí. Deixa eu... Ah, espera só um minuto que isso daqui ele tem que carregar. Pronto. É a mesma nota. Ou seja, aqui é a nota, digamos assim, sintetizada para só aqui nem um piano. Aqui é a nota pura senoidal. Então cada frequência que eu colocar aqui vai dar uma nota musical diferente. Tudo bem? Perguntas? Então, olha só. A gente... Ah, boa, Giovanni. Tanto faz usar seno ou cosseno. Tanto faz. É. Então, boa, Alexandre. Já vou falar sobre isso. Deixa eu só... Alexandre, eu já vou responder a sua pergunta. Hugo. Dá. A princípio, sim. Ou seja, na verdade é o contrário. Você primeiro define uma função matemática e depois dá play. Se eu quiser dar um plot dessa função, eu também posso. Eu posso simplesmente dar o plot da função. Isso vai funcionar. É que nesse caso ela ficou muito... Ela está estranha aqui porque a frequência é muito alta. Então a matemática não está plotando direitinho. Mas se eu plotar por um tempo menor, está aqui. É simplesmente uma onda senoidal. Ok? Então, para responder a pergunta do Alexandre, o que são esses números aqui de 0, 1 a 8? Então, deixa eu só mencionar o seguinte. No nosso curso a gente vinha falando de L. Tinha um período L. Quando a gente fala de coisas em relação ao tempo, é mais comum usar a frequência. Então a frequência Ni é 1 sobre L. Então a nossa série de Fourier vai ter essa cara aqui. Ou seja, a série de Fourier tem um 2π, Ni, T. Então o que são esses números aqui? Isso aqui são os harmônicos. Ou seja, esse lá que está no meio do piano é o quarto harmônico. Ele é esse cara aqui, 440. Mas você tem notas mais grossas e notas mais agudas. Desculpa, mais graves e mais agudas. Então o próximo harmônico, você duplica. Está vendo? Daqui para cá você duplicou a frequência. Então isso aqui vão ser exatamente as séries de Fourier. Opa, está faltando um N aqui. 2π, Ni, T. Ni, Ni, T. Ou seja, esse cara aqui, 880, ele vai ser tipo seno de 2 vezes 440 vezes 2π, T. Ele vai ser aquele segundo termo da expansão em série de Fourier. Sabe? Quando a gente tem essa série de Fourier, cada um desses N aqui vão ser um dos harmônicos do som. Então você tem um N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, e assim por diante. São os diferentes harmônicos das notas musicais. Hugo, como assim plotar a função saldo noito? Aí eu não sei. Isso eu não tenho tanta experiência. Tem que dar uma olhada lá na documentação da saldo noito para ver. Beleza? É isso, Giovanni. Harmônicos e modos normais são sinônimos. São a mesma coisa. Então isso aqui vão ser os modos normais ou os harmônicos relativos a cada nota musical. Então isso daqui dá uma super interpretação clara para o que é a série de Fourier. Ou seja, quando você pensa em termos de som, fica muito claro. A série de Fourier, cada N aqui, representa um harmônico. Então você tem o N igual a 1, é uma nota grave. Depois o N igual a 2, é mais agudo, mais agudo, mais agudo, e assim por diante. Então a gente pode dar play, quer ver? Vamos fazer assim. Inclusive, eu fiz uma função para fazer isso daqui aqui. Então o que eu fiz aqui é exatamente a pergunta do Alexandre. Eu coloquei aqui uma nota com frequência de base de 440, que é o Lá. Só que aqui a gente pode plotar diferentes harmônicos. Então isso daqui vai ser um harmônico só, ou seja, de frequência N igual a 1. Ou agora eu posso colocar frequência N igual a 2. Ou frequência igual a 3. E assim por diante. Então cada termo da série de Fourier vai ser um som diferente. E eu posso agora misturar essas coisas. Então eu posso fazer, misturar com diferentes pesos. Eu posso ter, por exemplo, o peso 2 para o primeiro, o peso 1 para o segundo. Então, por exemplo, se eu tiver só isso daqui, eu vou ter só o primeiro harmônico. Mas se eu colocar isso daqui, eu agora estou misturando os dois. Isso é diferente do que isso daqui. Eu começo a fazer uma mistura de harmônicos. Então eu começo a ter situações onde eu tenho um monte de harmônicos aí misturados. Tudo bem, pessoal? Está claro? Não, Rodrigo. Isso que é interessante. Aqui são todos harmônicos da mesma nota. Então a nota ainda é o Lá. Eu só estou tocando o Lá. Só estou tocando as diferentes escalas do Lá. Se eu quisesse usar uma outra nota, eu teria que olhar a tabela aqui. Por exemplo, sei lá, o Dó, eu poderia usar, sei lá, 261.6, alguma coisa assim. Então eu estou fazendo a mesma nota musical, mas diferentes harmônicos dela. Giovanni, eu vou explicar melhor isso em um exemplo. Então segura essa pergunta aí. Paulo, cada nota tem uma frequência específica. Mas não só a nota tem uma frequência específica, como também os harmônicos daquela nota tem uma frequência específica. Então, por exemplo, o Lá, essas daqui são todas as frequências do Lá. 27.5 Hz é Lá e 7040 Hz também é Lá. Tudo é Lá. Só que são diferentes harmônicos do Lá. Entendeu? E aí, Pedro? Sempre tem o dobro, né? Por que tem o dobro? Porque o que aparece na série de Fourier é sempre o número N aqui. Tá certo? Então, ah, peraí, desculpa, Pedro. Pera, Pedro. Desculpa. É, tá certo. Você tem razão. Aqui na tabela dos harmônicos eu não estou pegando exatamente os Ns. Perdão. Ou seja, eu só estou duplicando, né? Então só estou indo daqui para cá, só estou duplicando. A princípio teria um outro N no meio do caminho. Então seria B1, B2, B4, B8, assim por diante. Isso, é verdade. É que aí o que está no meio, no fundo, é uma coisa que acaba sendo outra nota. Então você tem razão e o Rodrigo também tem razão. Falei bobagem aqui. Ou seja, se eu pegar só duplicando B1, B2, B4, B8, aí eu pegaria sempre a mesma nota. Mas se eu pego B3, B5, etc., eu também acabo pegando outra nota. É verdade, pessoal. Eu não tinha me atentado a isso, eu vou corrigir isso daqui aqui. Beleza. Valeu. Então, Luana, e se eu terá o AN? O AN não vai fazer tanta diferença, porque, ou seja, entre seno e cosseno, acho que esse gráfico aqui ilustra, né? A gente sempre pode, a gente está pensando em uma coisa periódica aqui. Então você sempre pode imaginar que você escolhe onde é o zero do seu período. Porque esse período aqui é uma coisa muito rápida, né? Ou seja, sei lá, uma nota musical são 400 Hz. Então você tem esse negócio aqui, é um zoom, esse gráfico, tipo assim, é um zoom muito grande. Onde você está simplesmente oscilando isso várias vezes. Aí, nesse sentido, usar o cosseno não agrega muita coisa. Tipo, você pode usar, mas em termos da diferente experiência sonora, digamos assim, isso não vai mudar muita coisa. Porque você sempre pode ajustar a sua função periódica para ela ser ímpar. Ou você podia ajustar ela para ser par também, como você quiser. Tudo bem, pessoal? Uma outra coisa interessante é notar para essa questão da magnitude dos diferentes termos da série de Fourier. Então, aqui eu vou tentar começar a responder um pouco a pergunta do Giovanni, de por que isso aparece no Fourier. Giovanni, até agora eu não estou exatamente fazendo um Fourier. Eu estou simplesmente combinando diferentes coeficientes com diferentes frequências. O que eu queria começar a chamar a atenção é que não importa o valor absoluto de cada coeficiente. Porque a intensidade do som, a intensidade do som, ela é medida pelo P ao quadrado. Então, o que importa para a intensidade do som é a magnitude relativa dos coeficientes de Fourier. Então, por exemplo, eu vou dar um play com esse B1 igual a 1. Agora eu vou dar o play com o B1 igual a 5. Não mudou absolutamente nada. Porque, ou seja, o que muda aqui é só a intensidade. A intensidade, na verdade, tem a ver com o meu botão de volume aqui no computador. Então, colocar o B1 igual a 1, B1 igual a 5, ou seja, o que vai mudar é só o volume do som. E aí o matemático nem se dá ao trabalho, ele coloca tudo no mesmo som. Então, o que importa para a nossa percepção de um som são as magnitudes relativas de cada coeficiente de Fourier. Então, eu fiz um exemplo aqui para tentar mostrar isso. Então, esse daqui seria o exemplo da onda que está ali em cima. Então, isso daqui é uma onda periódica. Ela tem período a 524, a Ni igual a 524, que seria o Dó. E ela é periódica, então você vê que ela vem aqui, ela se repete, etc. Só que agora eu posso decompor isso daqui em série de Fourier. Quando eu decompo isso em série de Fourier, eu obtenho as contribuições dos diferentes harmônicos. Essa é a essência, no fundo, da série de Fourier. Então, eu posso pegar essa minha onda sonora aqui, eu posso decompor ela em uma série de Fourier. Faltou um N aqui, perdão. Eu decomponho ela em uma série de Fourier. E os coeficientes de Fourier vão ser esses aqui. Eu calculei eles. Então, olha só o que eu fiz. Eu usei exatamente a fórmula que está lá nas nossas notas, a fórmula que a gente desenvolveu nesse curso. 2 sobre L, integral da função, vezes seno de 2πNx sobre L. Então, esses daqui são os 10 primeiros coeficientes de Fourier. É o B1, B2, B3 até o B10. Você vê que, olhando para isso daqui, não é muito claro o que está se passando. Porque, ou seja, tem os fatores de 2π aqui, etc. Não é muito ilustrativo. Mas o que importa para o som é a magnitude relativa de cada coeficiente de Fourier. Ou seja, o que importa são os módulos dos coeficientes ao quadrado relativos. Ou seja, por exemplo, BN dividido pelo B1. E se a gente fizer isso daí, a gente obtém esse cara aqui. Então, você vê que isso daqui reflete a intensidade relativa de cada um desses sons. E aí você vê, por exemplo, que nesse caso, o B2, ele é 49 vezes mais importante que o B1. Oi, André. É, no caso, ímpar aqui. Eu escolhi ímpar e isso daí não faz diferença nenhuma. É só para simplificar um pouco. Eu poderia ter escolhido um pulso aqui que estivesse deslocado de algum jeito estranho. Eu só escolhi ímpar por simplicidade. Ou seja, a princípio poderia ter senos e cossenos. Nada impede. É só para facilitar um pouco a nossa análise. Então, esse resultado aqui que é importante. Isso daqui é os coeficientes de Fourier módulo ao quadrado dividido pelo primeiro coeficiente módulo ao quadrado. E por que esse negócio aparece? Por que ele é importante? Pelo seguinte motivo, né? Suponha que a gente considere isso daqui, 1 sobre L, integral de 0 até L de módulo de P de T ao quadrado. Ou seja, isso daqui é a média da função, média do pulso sonoro ao longo de um período. A gente viu que pela identidade de Parseval, a gente obtém que isso daqui tem que ser igual a somatória n do de 1 até infinito de módulo de Bn ao quadrado. Acho que talvez tenha um fator de 1,5 aqui, se eu não me engano. Isso eu não... Deixa eu pensar. Não, acho que não tem 1,5, mas tudo bem. Isso não importa. O que importa é que você vê que... Ou seja, esses números aqui, Bn ao quadrado, eles dão as proporções relativas de cada harmônico. Então, isso daqui dá o quão que cada harmônico é mais importante comparado com o outro. Faz sentido? Isso, Henrique. Exatamente. Eles podem ser da mesma nota ou de diferentes notas. Por que, Rodrigo? Conta mais. Pode falar, Rodrigo. Estamos aí. Ah, tá. É melhor porque se eu fosse escrever, ia demorar muito. É que, tipo, se você toca uma nota na prática, na verdade, você vai estar tocando não apenas essa nota, mas todos os harmônicos dela em algum certo nível. Só que se você faz um Lá 4, na prática, o Lá 4 tá tocando os outros harmônicos, mas o Lá 4, ele tá sobreposto, ele tá maior, com mais peso do que os outros harmônicos na mesma nota. Então, é por isso que você diz que é um Lá 4. Perfeito, perfeito. Ou seja, a gente nunca, no instrumento musical real, a gente nunca vê o som puro, né? Ou seja, a gente nunca vê isso daqui absolutamente puro. Legal, boa. É, isso. Então, você vê que, fazendo uma análise de Fourier, você consegue ver, dado um pulso sonoro, você consegue entender qual a contribuição relativa de cada harmônico. O pulso tem frequência 524 Hz. A frequência é essa. Mas, dizer que a frequência daquele som é isso daqui, não é suficiente. Porque a frequência, ela é só um dado, né? Você tem agora os sub-harmônicos daquela frequência. Então, você tem várias notas musicais, todas elas misturadas. Você tem todos os coeficientes de Fourier misturados num pulso que tem período 524 Hz. E a análise de Fourier, então, ela decompõe, ela decompõe um som periódico com certa frequência mi em todos os possíveis sub-harmônicos desse som. E isso daqui agora pode ser usado para ver a contribuição relativa de cada sub-harmônico, o que é muito legal. Então, vamos ver se a gente faz um exercício de escuta aqui. Então, olha só. Aqui está a nossa função. Eu vou tocar essa função aqui, ó. Eu vou tocar essa função. Agora a gente vai tentar ver os diferentes harmônicos. Então, olhando para essa lista aqui, a gente vê que a contribuição muito importante vem do segundo harmônico muito mais que o primeiro. Então, vamos lá. Vamos tocar o primeiro e o segundo. Então, esse segundo, ele deve ter uma contribuição muito mais importante nesse som aqui. Outra contribuição importante também vem desse daqui, ó. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do sexto. Então, esse coeficiente aqui, ele contribui até mais que o primeiro, né? É 49 nonos, né? Então, com isso, a gente pode ir decompondo. Ou seja, a gente pega esse som aqui. E a gente vai agora decompondo ele na contribuição relativa de cada um dos harmônicos. Tudo bem? Perguntas? Professor? Diga, Paulo. Eu cheguei um pouco atrasado e me perdi um pouco nessa... Aquele somo que você fez, uma frequência... Acho que um pouquinho para... Esse... O gráfico sinoidal. É, mais para baixo, eu acho. Esse daqui foi o sinoidal. É, não, mas eu queria dizer assim... O outro aqui é meio variável. Esse daqui? O último? Psicodélico? É, o de cima, eu acho. É. Ah, tá. Então, você pegou... Como é que você gerou essa função? Acho que você falou que você pegou uma frequência específica e plotou ele. Como é que você fez? Como é que eu gerei? Esse gráfico aqui? É. Ah, tá. Então, eu posso até mostrar. A função toda dele está aqui, ó. Ou seja, o que eu fiz aqui foi... Eu peguei uma coisa de um certo período, Então, eu defini uma frequência ni igual a 524 E eu defini o L, né? O comprimento do intervalo como sendo 1 sobre a frequência. E aí, eu simplesmente montei a função pis-wise. Então, eu falei, ó. Eu fui montando isso na mão. Coloquei que a função tem que ser 1 aqui, Menos 3 quartos aqui, 3 quartos aqui, 1 aqui. Eu simplesmente coloquei isso. Ah, tá. Ah, tá. Tá. Achei que... Ah, tá. Entendi. Você meio que fez... Não aleatoriamente, assim, mas você fez meio que na mão, né? Uma coisa... Isso, isso. Inclusive, aqui embaixo, eu já ia mostrar isso, Mas aqui embaixo, eu também fiz um para generalizar um pouco essa... Essa... Esse daí. Ou seja, eu fiz um programinha que você pode mudar as alturas. Então, eu posso mudar aqui. E... É claro que, assim, o perfil da função é meio aleatório. Eu escolhi essa daqui só para brincar, né? Você poderia colocar uma coisa com várias escadinhas aqui, Do jeito que você quiser. No princípio, você pode montar a função do jeito que você quiser. Eu só fiz isso daqui para brincar um pouco. Eu já vou falar mais sobre isso daqui. Leonardo, olha, eu não sei. Essa é uma ótima pergunta. Esse tipo de coisa, eu acho que tem a ver muito com o que... Peraí, desculpa, Leonardo. Deixa eu, na verdade, responder melhor para você. O que você está dizendo é que os que contribuem mais são os mais agudos. Mas não necessariamente, né? Você vê que, nesse caso, você tem coeficientes aqui que contribuem bastante, Mas toda série vai convergindo, né? Porque isso tem a ver com a convergência da série de Fourier, né, Leonardo? Ou seja, tipo assim, os coeficientes, eles têm que ir a zero. Então, tipo, o coeficiente aqui, P1000, ele vai ter que ser pequenininho. Mas você pode, no começo, crescer e depois, a partir de um certo ponto, ele ir a zero. Faz sentido? Não sei se era isso que você tinha perguntado exatamente. Beleza. Luana, deixa eu, então, explicar melhor. Qual que é a ideia dos coeficientes? A ideia tem a ver com aquela desigualdade de parceval. Então, isso daqui... O que eu estou... Assim, tem um dado aqui que é, digamos assim, eu estou dizendo para vocês, eu não estou demonstrando. O que eu estou dizendo é que esse negócio aqui, ou seja, o módulo do P², tem a ver com a intensidade sonora. Ou seja, tem a ver com a intensidade que a gente escuta o som. Ou o que é equivalente, né, é esse cara todo aqui. Ou seja, a média desse P² ao longo de um período. Então, digamos assim, o que o nosso ouvido entende como intensidade é esse cara aqui. Se esse cara aqui é grande, o som é alto. Se esse cara aqui é pequeno, o som é baixo. Então, eu estou meio que dizendo isso sem demonstrar. Só que aí, por causa da identidade de parceval, esse negócio pode ser decomposto como sendo uma soma dos coeficientes ao quadrado. Então, cada termo dessa soma vai estar, então, dando a contribuição relativa daquela frequência para o pulso sonoro, para a onda sonora. Então, ou seja, você tem uma onda sonora que tem uma combinação de vários harmônicos ali, de várias frequências. Mas a análise de Fourier, ela decompõe isso em frequências específicas. Então, ela diz que você tem uma contribuição de, sei lá, módulo de B1 ao quadrado da frequência n igual a 1, depois módulo de B2 ao quadrado da n igual a 2, etc, etc, etc. Ou seja, você tem uma contribuição de cada, uma decomposição espectral que a gente fala, uma decomposição em frequências. Você consegue ver quais são as frequências que contribuem e quais são as contribuições de cada uma delas. Aí, por que eu fiz esse dividido pelo primeiro ao quadrado? Porque, no fundo, no fundo, o que importa é só a magnitude relativa entre eles. Ou seja, não importa se o segundo coeficiente é 7 sobre 2π. Esse fator aqui é arbitrário, porque isso aqui depende da minha escolha do P aqui. Depende, por exemplo, até das unidades do P. Isso aqui tem uma pressão. Se eu usar pressão em ATM ou em bar ou pascal, esses números aqui vão dar diferentes. Então, o que importa é a frequência relativa entre eles. Por isso que eu dividi aqui pelo primeiro. É, é verdade, Pedro. Ou seja, quando eu tenho uma frequência de uma certa nota, pode ser que a subfrequência não corresponda a uma frequência exata. Então, isso aí que nem o outro pessoal estava comentando aqui antes. Por exemplo, suponha que eu estou usando aqui, inclusive nesse caso eu estou usando o B1 como sendo esse cara aqui. O B2 é esse cara aqui. O B3 teria frequência em torno de 1.500. Então, 1.500 seria mais ou menos em torno desse cara aqui, mas nem necessariamente vai ser esse cara aqui. Paulo, está bem? Paulo foi possuído. Então, tudo bem, Pedro? Ou seja, é verdade. O B1, o B2, o B4 e assim por diante, eles vão ser frequências bem definidas. Enquanto que... Paulo... Oi. Oi, Paulo. Você está bem, cara? Estou. Por quê? Porque seu microfone está aberto. Você está fazendo uma barulha. Ah, está. Desculpa. Tudo bem? Perguntas, pessoal? Então, só para concluir, eu fiz um pequeno appzinho aqui, que permite a gente estudar funções diferentes e ver a contribuição relativa de cada um desses coeficientes de Fourier. Deixa eu, inclusive, eu dar uma melhorada aqui, peraí. Aqui é o quadrado, né? Peraí, como é que eu faço isso daqui? Ah, não deu muito certo, peraí. Ah, eu acho que eu não sei muito bem como fazer isso na matemática, mas, olha só, o que eu estou plotando aqui não é bem... Depois eu arrumo isso daqui. Não é bem o B1, né? É o B... É o módulo do B1 ao quadrado, tá? É o módulo ao quadrado. Então, aqui, ó, eu fiz uma funçãozinha. Essa parte é importante, pessoal. Deixa eu só explicar isso direitinho, que aí a gente termina por aqui. Eu fiz uma funçãozinha que permite você mexer na altura desses caras aqui, né? Ou seja, permite você mexer assim nessa altura. E permite você mudar a frequência sonora, tá? Então, ou seja, eu posso aumentar a frequência mi quanto eu quiser. Eu posso aumentar aqui a minha frequência mi. E aí, aqui, o que esse programa mostra? Ele mostra a contribuição relativa dos modos de Fourier. De novo, essa escolha de função aqui é absolutamente arbitrária. Na lista vocês vão ver outros pulsos sonoros, vocês vão ver outras ondas sonoras. Aqui eu escolhi essa daqui para brincar com essas alturas aqui, só por diversão, né? Eu podia construir essa função do jeito que eu quisesse. Eu podia colocar escadinhas onde eu quisesse. O que é importante a gente ver é isso, b igual a zero, porque não tem nenhum coeficiente associado a essa frequência. Ou seja, simplesmente é zero porque não tem nenhum harmônico associado a isso. Então, o que eu queria enfatizar para vocês é que, brincando com isso daqui, a gente pode ver como é que os coeficientes de Fourier mudam quando a gente muda a cara da função e o período da função. Então, em primeiro lugar, nota que se eu mudar o período, eu não mudo os coeficientes de Fourier. É isso que a gente vem falando lá desde o começo. Então, eu vou mudar o ni aqui. Vocês vão ver que esses b ficam iguaizinhos. Peraí. Os coeficientes ni não mudam. Então, a frequência de base não vai mudar os coeficientes de Fourier. O que vai mudar os coeficientes de Fourier é a forma da onda. Ou seja, é esse h. Se eu mudo esse h aqui, eu consigo ter contribuições diferentes dos coeficientes de Fourier. Então, por exemplo, eu posso ter ondas assim, onde eu consigo ter contribuições muito grandes dos outros harmônicos. Ou contribuições muito pequenas e assim por diante. Então, isso aqui dá uma ideia da contribuição relativa de cada nota, ou seja, de cada harmônico, na nossa percepção do som. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Não? Tá bom. Então, eu vou fechar isso daqui. Agora a gente começa um novo assunto. Então, se tiverem alguma dúvida sobre isso, etc. A gente pode discutir, mas se não, eu vou fechar isso e a gente vai começar um novo assunto. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ligar agora aqui o iPad. Ok. Ok. Pedro, então, quando eu mudo a frequência, eu também estou mudando a frequência que compõe a série de Fourier, aquele 2πνT. Eu estou mudando tudo. Uhum. Beleza, pessoal. Então, vamos começar. Oi, Rodrigo. Isso, porque... Exatamente, porque você não muda... Os coeficientes de Fourier não dependem da frequência, né? Ou seja, você só muda os vetores da base. Perfeito, Rodrigo. Isso é aquele ponto de que o coeficiente de Fourier não depende do período, né? Ou seja, não depende da frequência. Legal. Mais perguntas, pessoal? Ok. Então, olha só. Hoje a gente começa falando sobre equações diferenciais ordinárias. Equações diferenciais ordinárias. Então, esse é um assunto grande, tá? Ou seja, esse é um assunto que a gente poderia... Assim, tem realmente muita coisa para falar, porque... Praticamente todas as leis da física são formuladas em termos de equações diferenciais. Então, tem realmente muito que pode ser dito sobre equações diferenciais. E hoje a gente começa a discutir isso. Ou seja, a gente começa aos poucos a discutir isso, que vai ser um tema grande desse curso. E onde o Sert-Fourrier vai ter muitas aplicações, mas que também depois a gente vai ir além do Sert-Fourrier. E vamos ver coisas que vão muito além, tá? Então, o... Só assim para começar sendo bastante claro, ou seja, uma equação diferencial é qualquer equação que envolve a derivada de uma função. Então, o exemplo mais simples que a gente pode pensar é o decaimento radioativo. Então, se você tem N átomos em uma amostra radioativa, por exemplo, N átomos de urânio, cada átomo de urânio pode decair espontaneamente. Então, você tem uma taxa λ, que tem unidades de 1 sobre segundo, de um átomo decair. Então, como cada átomo pode decair independentemente, o número de átomos que vai decair depende de quantos átomos tem lá. Ou seja, se você tem muitos átomos, se você pensa assim, num intervalinho de tempo pequeno, sei lá, num intervalo Δt, quantos átomos vão decair radioativamente naquele intervalo? Vai depender de quantos átomos tem lá. Então, a taxa de variação do número de átomos, dn, dt, ou seja, o quanto esse negócio varia no tempo, tem que ser proporcional ao número de átomos. Então, você vai ter uma equação diferencial desse tipo aqui. Essa é talvez a equação diferencial mais simples que a gente pode imaginar. Bom, eu vou usar esses exemplos físicos para introduzir um pouco de nomenclatura. Então, tem todo um conjunto grande de nomes que é importante a gente ir se acostumando. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou passar por vários exemplos físicos para a gente discutir alguns termos técnicos para equações diferenciais. Então, essa daqui, ela tem alguns nomes associados a ela. O primeiro nome que eu queria associar é esse nome de EDO, ênfase no O, é uma equação diferencial ordinária. Esse O aqui é de ordinária. Equação diferencial ordinária. É ordinária porque significa que a equação só envolve a derivada de um único argumento. Só envolve a derivada de um único argumento. Isso aqui é para ser contrastado com equações diferenciais. Então, vou colocar aqui. Versos. Equações diferenciais parciais. Que a gente vai estudar mais para frente, que são equações que envolvem derivadas parciais. Então, quando eu falar EDO, vocês imediatamente têm que saber que só tem derivada simples, não tem derivada parcial. O mundo das equações diferenciais é separado em EDOs e EDPs. Ok? Um outro exemplo que a gente vai estudar em algum detalhe é o oscilador harmônico amortecido. perdão, o oscilador harmônico amortecido. Então, isso aqui é a segunda lei de Newton. Massa vezes a aceleração, D2Y, DT2, igual a menos coeficiente de atrito vezes DY, DT, menos constante da mola vezes Y. Então, aqui Y é igual a posição M igual a massa Alfa igual a coeficiente de atrito e K igual a constante de mola. Eu vou usar Y para posição porque eu vou querer usar X, às vezes, por outras coisas. Então, aqui eu vou, em geral, a variável que a gente chama de dependente, eu vou chamar de Y, não X. Ok? Então, uma diferença entre essa equação e essa é que essa é uma equação de segunda ordem. Isso aqui é uma EDO de segunda ordem. Ela é de segunda ordem porque ela tem um termo que é derivada segunda. Ela tem aqui um Y, dois pontos. Enquanto que essa daqui é uma EDO de primeira ordem. Então, essa questão da ordem ela é essencial. A gente vai falar bastante sobre isso. Você tem que saber a ordem da EDO. Ok? Diga, Giovanni. Professor, uma equação diferencial que tenha, por exemplo, a derivada no tempo de Y ao quadrado é uma equação de primeira ordem também ou não tem essa nomenclatura para isso? Uma coisa do tipo assim, DY, DT ao quadrado. Isso. Porque, por exemplo, quando eu estava em experimental o professor falou que, na verdade, esse seria uma aproximação melhor do que aquela para algumas circunstâncias. Mas ele falou que é mais complicado de resolver. Mas isso seria uma equação de primeira ordem? Ah, entendi. Ou seja, colocar aqui um atrito dependendo da velocidade ao quadrado. Isso, exatamente. Essa equação, então, aí depende. Se essa equação, se esse DY, DT estiver nessa equação, aí vai continuar sendo de segunda ordem porque o que determina a ordem é a maior derivada. Então, eu já estou escrevendo isso aqui. O que determina a ordem então a ordem é a maior derivada que aparece. Então, nesse caso, se você imaginar essa equação com esse termo aqui substituindo esse termo aqui continuaria sendo de segunda ordem. Se, por outro lado, você tiver uma equação que não tem esse termo aqui mas só tem esse termo aqui aí ela seria de primeira ordem. Beleza? Ok. Um outro exemplo que a gente vai brincar bastante aqui são circuitos elétricos. Oi, Leandro, peraí. Nesse caso em particular até dá para resolver. As coisas ficam feias rapidamente mas até dá para resolver. O que acontece é que quando você tem uma derivada ao quadrado a equação fica não linear. E quando a equação é não linear a coisa complica bastante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Essa equação aqui ela ainda é linear em Y. Isso que é importante. Bom, então um circuito RLC ele tem a seguinte equação diferencial LD2Q Deixa eu também escrever usando já essa anotação. LQ2 pontos mais RQ ponto mais Q sobre C igual a V de T. Onde aqui L é a indutância R é a resistência C é a capacitância E V de T V de T é a voltagem externa E Q de T é a carga Circuitos elétricos são legais para brincar principalmente no contexto de Fourier porque a gente pode agora imaginar que a gente pega esse negócio aqui e põe uma voltagem periódica Então você imagina que esse cara aqui vira uma função periódica no tempo e aí a pergunta é como é que o circuito responde ao input periódico Então isso é uma coisa que dá para fazer muito facilmente no laboratório porque você pode gerar o perfil de voltagem que você quiser facinho usando um negócio que se chama gerador de funções onde ele gera uma voltagem a C do jeito que você quiser e aí você examina como o seu circuito responde àquela voltagem Então isso é uma aplicação divertida de Fourier A gente vai falar sobre isso Essa equação aqui ela é de segunda ordem Ela é de segunda ordem porque ela envolve derivadas segundas no tempo Mas tem alguns casos particulares onde elas ficam de primeira ordem Então por exemplo se eu pegar o circuito RC ou seja L igual a zero eu obtenho R Q ponto mais Q sobre C igual a V de T Agora é primeira ordem Ou eu posso pegar o circuito LR O circuito LR colocando no fundo C igual a infinito Se eu colocar o C igual a infinito uma capacitância infinita eu vou ficar com LQ dois pontos mais RQ ponto igual a V de T Aí você vai olhar para isso aqui e você vai falar assim Opa, pera lá Essa equação aqui é de segunda ordem Ela tem uma derivada segunda Verdade Justo Mas nesse caso eu posso definir a corrente I como sendo Q ponto E aí eu fico com a equação que é LI ponto mais RI igual a V de T Que agora também é primeira ordem Então apesar da equação parecer uma equação de segunda ordem No fundo ela é efetivamente uma equação de primeira ordem se eu trabalhar com a corrente Ok? Perguntas? Pessoal, vocês conseguem ouvir um barulho tipo assim quando eu estou falando aqui um barulho de alguma coisa raspando? É que meu cachorro está dormindo aqui ele está tendo altos pesadelos Ele está tendo altos pesadelos aqui ele fica se se debatendo aqui O nome dele é o Meleca Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui Ele está dormindo ali Está engraçado Bom sonho para o Meleca É então Ele está tendo pesadelos com o Fourier Tipo não BNAN Pode deixar Morgan Bom Tudo bem pessoal Perguntas? Uma outra equação que a gente vai estudar um outro exemplo é a equação de Schrodinger Equação de Schrodinger da mecânica quântica Na verdade esse termo aqui ele é meio eu tenho que tomar cuidado tem várias equações de Schrodinger Então algumas delas a maior parte delas são EDPs são equações diferenciais parciais Mas a equação de Schrodinger em um D em uma dimensão ela vira uma EDO Opa peraí deu alguma coisa algum problema Equação de Schrodinger em um D Então ela tem a seguinte cara Menos H cortado ao quadrado sobre 2M D2ψ Dx2 mais V de x ψ igual a Eψ Então aqui as coisas são H cortado é igual a constante de Planck M é a massa V de x é a energia potencial E é igual a energia E esse ψ que é a variável dependente é o que a gente chama de função de onda Eu não vou explicar muito agora o que é a função de onda Quando a gente falar da equação de Schrodinger aí eu vou tentar explicar um pouco melhor É claro que uma explicação realmente boa e tal só vai vir no curso de quântica mesmo Mas eu vou tentar explicar um pouco melhor o que representa esse objeto quando a gente de fato discutir as soluções dessa equação e tal Por enquanto ou seja esse ψ basta você pensar nele como sendo a variável dependente e esse x e esse x que é a variável independente independente é simplesmente a posição a posição em uma dimensão Então isso daqui é só para enfatizar que a variável dependente é a variável que você está derivando e tal e a variável independente é a variável com relação ao que você está derivando Então tipo essa aqui é dependente e independente Aqui nesse curso a gente vai usar muito x e t para a variável independente Então em algumas equações eu vou escrever um t em outras eu vou usar x Ah Barreto e é uma constante e é uma constante Não é operador não nesse caso é uma constante Eu já vou também eu sei que tem uma noção de operador aí mas nesse caso é só uma constante Então isso daí pode parecer um pouco uma lambança no começo mas é útil a gente já ir se acostumando Ou seja variáveis independentes a gente vai usar x a gente vai usar t em geral essas duas Enquanto que variáveis dependentes se a equação for genérica eu vou usar y mas nesse caso eu tenho um monte de opções ou seja depende muito do contexto Então quando a gente estiver falando de uma equação diferencial genérica pensando só na matemática sem ter um apelo físico eu vou usar y E aí quando tem um apelo físico a gente acaba tendo que usar a letra correspondente é n para número de átomos é q para carga assim por diante E a variável independente às vezes é x às vezes é t Então é importante você ir se acostumando com isso E aí para derivadas também Para derivadas eu tenho y' às vezes eu vou usar que é dy dx Quando eu quero enfatizar que isso daqui é tempo eu posso usar y ponto que é dy dt e assim por diante Então aqui a gente vai ser bem relax com essa questão de notação a gente vai mudar bastante de notação conforme nos convém Então só lembrem que variável independente em geral é x ou t Às vezes eu vou escrever com x Às vezes eu vou escrever com t Às vezes eu vou misturar tudo e etc Mas não tem problema x pode ser uma posição x pode ser o tempo O que importa é a estrutura matemática da equação Tudo bem? Perguntas? Então olha só Os exemplos acima Eles são todos exemplos de equações lineares E de os E de os lineares Elas são lineares porque elas são funções lineares da variável independente da sua derivada Ou seja y e y ponto e y linha e y duas linhas etc aparecem linearmente Ou seja tanto a função quanto as suas derivadas aparecem linearmente A gente pode dar um exemplo aqui de Edo's não lineares Edo's não lineares Eu vou escrever algumas aqui para a gente ver Por exemplo y' mais x y² igual a 1 Essa equação ela é não linear por causa desse y² aqui Esse x não tem problema O x é a variável independente O x não tem problema Ou seja Essa equação aqui y' mais xy igual a 1 seria linear O que torna ela não linear é o y² Um outro exemplo é y dy dx igual a 1 Essa equação também ela é não linear porque ela envolve o y e as suas derivadas de uma forma não linear Ou outra y ponto igual a cotangente de y De novo funções não lineares aparecendo Ou outra dy dt ao quadrado igual a y Esse aqui também seria não linear e assim por diante Tudo bem? Beleza Então é só importante ter em mente essa distinção entre o que é uma equação uma edo linear ou não e o que é uma edo cujos coeficientes são constantes ou não Então uma equação do tipo m y dois pontos igual a menos alfa y ponto menos ky ela é uma edo linear posso até colocar de segunda ordem com coeficientes constantes O que significa coeficientes constantes? Coeficientes constantes significa que esses coeficientes que estão multiplicando aqui a minha variável eles são eles não dependem de t Um outro exemplo que a gente pode comparar é a seguinte equação 1 menos x ao quadrado y duas linhas menos 2x y linha mais n n mais 1 y igual a 0 Isso aqui chama equação de legenda a gente vai falar bastante sobre isso lá para o final do curso Equação de legenda Então essa equação ela vai ser uma edo de segunda ordem linear então vou copiar esse negócio aqui mas com coeficientes coeficientes que não são constantes Eles não são constantes porque eles dependem da variável independente x aqui Então enquanto aqui m é um número aqui é uma função número x quadrado e assim por diante Ok? Então em regras gerais coeficientes constantes coeficientes é muito mais fácil que coeficientes que não são constantes É muito mais fácil Quando se trata a ideose com coeficientes constantes é facinho Mas isso não significa que coeficientes não constantes não sejam tratáveis A gente vai resolver essa equação em todo detalhe e essa equação ela é solúvel Então coeficientes não constantes são tratáveis coeficientes não constantes Elas são também tratáveis Mas são também tratáveis Isso daqui é importante eu estou dizendo tudo isso É importante a gente contrastar isso com linear versus não linear Não linear é muito mais difícil Então assim quando você tem uma equação que é não linear aí o bicho pega Mas felizmente são poucos os exemplos em física que aparecem em equações não lineares Em mecânica aparece mas muitas das leis fundamentais da física são lineares eletromagnetismo etc Então para nossa sorte a gente vai quase que exclusivamente tratar de ideoses lineares Mas não significa que a gente tem que se restringir a coeficientes constantes A gente vai um passo além A gente vai tratar lineares e coeficientes que não são constantes Então é importante ter essa distinção entre o coeficiente constante ele se refere a dependência na variável independente enquanto o linear versus não linear se refere a dependência na variável dependente Tudo bem? Perguntas? Não Ok Então agora para a gente digamos assim resumir tudo isso vale muito a pena a gente usar a notação de operadores diferenciais Operadores diferenciais Então a ideia é mais ou menos a seguinte A gente vai definir um operador diferencial L como sendo uma coisa do seguinte tipo J indo de 0 até N UJ de X DN DXN Isso daqui é o que a gente vai Desculpa DJ DXJ Perdão DJ DXJ Isso daqui é o que a gente vai chamar de um operador diferencial Operador diferencial Linear de ordem N Por que ele é um operador? Por que ele é um operador? Porque ele opera em funções para produzir novas funções Então aqui você vê que a derivada está faltando alguma coisa para ela atuar aqui Ou seja ela está querendo atuar em alguma coisa Então esse L ele atua na função para produzir novas funções Ele opera em funções Então ele por si só ele é vazio Ele está procurando alguma coisa para encaixar aqui Por que ele é linear? Ele é linear porque aqui só vai ter uma dependência linear na variável Y ou seja L de Y será linear em Y Y' 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 etc. E ele é de ordem N porque a maior derivada é Y' ou seja deixa eu escrever assim é D NY DX E ele é um operador que não necessariamente tem coeficientes constantes Então se se o J de X não depende de X então a gente fala aqui de coeficientes constantes Caso contrário os coeficientes não são constantes Leandro não precisamos aqui a gente está pensando no número finito tá então não precisamos falar de convergência porque a série tem um número finito a gente vai considerar a IDOs de ordem 1 de ordem 2 de ordem 3 a gente em geral não vai falar de IDOs onde essa soma é infinita se por acaso a gente tivesse que usar alguma coisa que tem uma soma infinita aí faz sentido falar de convergência talvez lá para o final do curso a gente chegue a tocar um pouco nisso daí às vezes aparece quando a gente fala da equação de legenda e tal às vezes aparece esse tipo de objeto mas por enquanto isso não tem que ser uma preocupação Mais perguntas pessoal? Isso Alberto isso ou seja você está essencialmente encontrando o núcleo perfeito a gente vai falar sobre isso mais ou menos agora perfeito Isso Rodrigo exatamente a solução homogênea vai ser o núcleo Exato Então Ah, boa Rodrigo e esse termo zero aí? O termo zero seria simplesmente ele vezes a função Então vamos dar um exemplo Se a gente pegar essa IDO aqui do oscilador harmônico MY2 pontos menos igual a menos alfa Y ponto menos KY e a gente escreve isso daqui assim mais alfa Y ponto mais KY igual a zero a gente vê que esse L ele é M D2 DT2 mais alfa DDT mais K vezes nada Então então esse aqui é o termo de ordem zero ali ele simplesmente vai ser L vezes a função e aí essa IDO aqui agora vira LY igual a zero Beleza? Show! E aí agora um último jargão Então uma equação do tipo LY igual a zero a gente chama isso de uma IDO homogênea Enquanto que uma equação do tipo LY igual a alguma função f de x a gente fala que é uma IDO inhomogênea Então um exemplo de uma IDO inhomogênea seria o circuito RLC Então por exemplo essa equação L Q dois pontos mais R Q ponto mais Q sobre C igual a V de T ela teria um operador L igual a L D2 DT2 mais R D DT mais 1 sobre C e ela teria uma função aqui f de T que seria o V de T Então ela seria uma equação do tipo inhomogênea André já retomo só um minutinho Arthur Deixa eu pensar Arthur Então quando os coeficientes não são constantes esse operador ele vai deixar de compor uma transformação linear atuando na função Não ele continua sendo um operador linear Essa é uma boa pergunta Arthur Olha só Ele é linear O que significa que ele é linear Eu vou até escrever isso melhor aqui Isso aqui significa o seguinte L de A Y1 mais B Y2 é igual a A L de Y1 mais B L de Y2 Isso aqui é a coisa importante Eu acho que eu tinha escrito escrever Ainda bem que você me lembrou Isso aqui é a informação importante da linearidade Ou seja Ele atua Se ele atua na soma de duas funções Ele ainda vai dar atuação individual em cada uma das funções Mesmo quando os coeficientes não são constantes Porque Isso aqui são só coeficientes que estão multiplicando Mas as derivadas aqui é tono em Y Como a derivada é uma operação linear Como o ddx é linear na função Isso também vai ser verdade Isso é muito importante Está claro, pessoal? Eu já vou retomar, André Não esqueci de você, não Ok Então, André Vamos conversar O que você gostaria que eu falasse mais sobre o L e Y Então, a ideia desse L é que, digamos assim Você define um operador que é um negócio que tem Ele quer atuar em alguma coisa Então, ele tem Ele tem as derivadas mas elas não atuam em nada aqui Tem tipo um vazio aqui Tem tipo Sei lá Um buraco aqui Para encaixar alguma coisa aqui para atuar Então, por exemplo No caso dessa equação diferencial do oscilador harmônico O operador diferencial ele seria simplesmente M vezes as derivadas Alpha derivada K vezes nada E aí a equação diferencial fica escrita como sendo L atuando em Y igual a zero Então, é uma forma mais compacta um pouco mais digamos assim abstrata mas um pouco mais robusta de você escrever uma equação diferencial Você fala Olha Essa equação diferencial ela está associada a esse operador diferencial Então, esse operador diferencial é a coisa que está por trás da equação Boa Mais perguntas, pessoal? Show Então, bora lá Vamos continuar Antes da gente entrar Oi, André Isso Ou seja cada equação diferencial tem associada a ela um operador diferencial Então, L ele é o operador associado àquele problema físico por exemplo aquela equação aquela é DO Beleza? Bom, pessoal Então, antes da gente entrar uma questão que vai ser muito importante é qual é a solução geral de uma equação diferencial de uma DO? Essa é uma questão importante ou seja como é descreve a solução geral A gente vai falar sobre isso ainda na aula de hoje e provavelmente terminar na próxima aula Mas antes disso eu queria fazer um exemplo de um caso mais simples só para a gente praticar um pouco Então, vamos fazer um exemplo de equações separáveis só para a gente treinar um pouco Equações separáveis O que eu vou fazer aqui pode talvez ser um pouco básico talvez alguns de vocês já tenham visto em outros cursos etc Mas eu acho que é tão importante que não custa nada fazer A gente vai demorar só 5 minutinhos Então, uma equação separável é uma DO do tipo DYDX igual a FDX Essa equação é dita separável porque a gente pode escrever ela como sendo DYDX Desculpa como sendo DY igual a FDXDX Ou seja, a gente colocou tudo que tem Y para um lado e tudo que tem X para o outro Então, a gente separou X e Y Elas separavam porque a gente separou Y para um lado e X para o outro E aí, nesse caso a gente pode integrar de ambos os lados Então, integrando de ambos os lados Então, a gente obtém integral em DY igual a integral de FDX DX E agora aqui a gente tem duas opções A gente pode pensar nisso como integral indefinida E aí, a gente pode então escrever Y como sendo integral de FDX Y de X perdão Como sendo integral de FDXDX mais uma constante onde C é igual a uma constante Ou a gente pode pensar nisso como integral definida Ou seja, a gente pode integrar isso colocar limites de integração aqui tipo Y0 até Y X0 até X Então, a gente pode escrever isso como sendo Y de X igual a Y de X0 mais integral de X0 até X de FDX' DX' Essas duas formas de escrever o resultado são absolutamente equivalentes Tanto faz E a gente vai usar as duas aqui Então, é bom colocar nesse caso simples É bom colocar as duas para contrastar Nesse caso aqui, eu não preciso de uma constante porque eu já coloquei o Y numa certa condição inicial X0 Ou se eu quiser eu posso deixar uma constante aqui E o que é importante aqui Eu só queria chamar atenção para isso É que quando você escreve como integral definida eu coloquei um X' aqui Esse X' ele é colocado porque eu estou integrando até X Então, eu chamo a variável de integração de outro nome Eu chamo ela de X' para não ter confusão Eu estou integrando até um certo X Então, a variável que eu estou integrando aqui, eu vou chamar de X' e eu evito ambiguidades Tudo bem? Então, é interessante notar que, ou seja essa operação aqui, esse resultado nada mais é do que uma integral É só isso A gente calculou uma integral Então, vocês veem que calcular uma integral no fundo é resolver uma equação diferencial Sempre que a gente calcula uma integral de uma função no fundo a gente está resolvendo uma equação diferencial implicitamente O cálculo da integral Então, assim no fundo calcular uma integral é resolver uma equação diferencial Mas, no caso seria essa equação simples e separável E tem várias perguntas relevantes aqui Por exemplo essa solução é única? Ou seja essa é a solução mais geral possível? Todas essas perguntas são relevantes a gente vai respondê-las Mas, por enquanto agora pelos próximos cinco minutos vamos só digamos assim não se preocupar com isso e supor que essa solução aqui é única e ver o que acontece Tudo bem, pessoal? Perguntas? Maravilha! Então, vamos fazer alguns exemplos simples aqui dn dt igual a menos λn é o decaimento radioativo Então, nesse caso aqui a gente escreve isso como sendo dn sobre n igual a menos λ dt e a gente integra dos dois lados a gente integra aqui a gente integra aqui Então, é com isso que a gente vai obter log de n no lado esquerdo igual a menos λt mais uma constante Então, vou colocar isso aqui embaixo E aí, agora se eu exponenciar dos dois lados eu fico que n de t igual a e a menos λt mais uma constante e eu posso escrever isso aqui também como sendo uma outra constante aqui e a menos λt onde c é e elevado a c Ou seja, constante por constante eu posso escrever ela aqui Então, essa é a solução mais geral dessa equação Ou seja, a solução Nota que aqui eu fui meio relaxo Está vendo que eu pareço ser um pouco inconsistente na minha anotação? Eu descrevi um cetil aqui e aqui eu já esqueci do til Mas assim eu esqueci de propósito porque constante é constante a gente pode chamar do que a gente quiser a gente não vai ficar carregando um cetil Ou seja, o importante é que o constante é isso daqui Eu posso colocar ela onde eu quiser Então, daqui para cá eu posso ser relaxo porque isso aqui é só uma constante Tudo bem? Pode onde c é uma constante Nesse caso não tem problema Porque, ou seja é constante por constante Pode fazer à vontade E quem que é c? Então, c é determinada por exemplo pela condição inicial Determinada pela condição inicial A condição inicial é qualquer ponto que eu quiser Eu posso determinar por exemplo que n de t0 é igual a n0 Se eu fizer isso n de t0 é igual a c e a menos λ t0 Isso daqui tem que ser igual a n0 Portanto, c tem que ser igual a n0 e elevado a λ t0 E aí com isso a solução geral vai ficar n0 e a menos λ t menos t0 Então, assim é claro que na maior parte dos tempos das vezes Então, em geral a gente toma t0 como sendo 0 Tomamos t0 igual a 0 Mas isso daqui não precisa ser assim Eu só estou querendo pontuar e esclarecer que não precisa ser assim Ou seja, você pode tomar uma condição inicial no instante t0 igual a 42 Não tem problema contanto que você seja consistente Então, isso daqui vai ser a solução para um t0 arbitrário Ok? Perguntas? Beleza Vamos fazer mais dois exemplos rapidinho Vou fazer um outro exemplo aqui que é esse daqui x y' igual a y Então, essa equação é uma equação linear e ela é uma equação separável porque eu posso escrever isso daqui como sendo dy sobre y igual a dx sobre x Integrando dos dois lados Isso daqui vai me dar log de y igual a log de x mais uma constante c Ou seja, y igual a c vezes x Aqui de novo repara Isso daqui é uma coisa que realmente eu queria que vocês treinassem um pouco Esse c já é diferente desse c Entendeu? Se você quer ser cuidadoso você coloca aqui um cetil Porque quando eu tiro exponencial dos dois lados eu teria um passo um passo intermediário aqui que é escrever y como sendo exponencial de ln de x mais c Ou seja, x exponencial de c E aí eu escrevo isso como sendo y igual a cetil x Mas é que assim na prática em muitos livros e digamos assim em muitas situações da vida real digamos assim as pessoas não vão fazer esse passo intermediário aqui elas vão simplesmente pular ou seja em geral as pessoas vão pular daqui pra cá e simplesmente colocar uma constante aqui Então eu só estou enfatizando isso pra gente treinar um pouquinho Leandro essa é uma boa pergunta vamos ver como é que a gente fica de tempo sistemas de equações diferenciais eu até gostaria de falar um pouco sobre isso só que isso não está na ementa então se sobrar um pouco de tempo depois a gente pode até falar alguma coisa vamos ver como é que a gente está de tempo eu acho que é um assunto interessante que eu gosto muito mas não faz parte da ementa então não sei ainda talvez a gente deixe como um extra beleza vamos fazer um outro exemplo só antes da gente passar para as nossas demonstrações então vamos considerar um exemplo um pouquinho mais complicado vamos considerar esse exemplo aqui y' seno de x igual a y ln de y então essa equação ela é não linear ela é não linear mas é separável então esse é um exemplo interessante porque apesar dela ser não linear ela ainda é separável então ela ainda é simples de ou seja ela ainda é solúvel então eu posso escrever isso como sendo dy sobre y ln de y igual a dx sobre seno de x só que aqui a gente esbarra numa outra questão interessante que é que ou seja eu ainda tenho que calcular integrais aqui ou seja a solução está quase na nossa mão a solução está a duas integrais de distância digamos assim eu preciso calcular duas integrais só que isso não significa que calcular essas integrais seja fácil ou seja eu posso muito bem bolar equações que eu simplesmente chego nesse ponto aqui não tem mais nada que eu posso fazer porque eu não consigo calcular as integrais analiticamente isso é bastante comum nesse caso em particular dá para calcular as integrais então se você usar sei lá ou se usar o seu cérebro aí ou se usar a matemática você vai ver que a integral de dy sobre y ln de y é igual a ln do ln e você vai ver e você vai ver que a integral de dx sobre seno de x é igual a ln da tangente de x sobre 2 mas poderia muito bem ser que a gente escolhesse uma integral aqui mais complicada que nem desse para fazer a conta então isso daqui é só para dizer que não é porque a equação diferencial ela é separável que a gente de fato resolveu por inteiro a gente pode esbarrar em dificuldades relativas a calcular uma integral então só para concluir nesse caso a gente conclui que ln do ln de y ou seja esse lado esquerdo da integral vai ser igual a ln da tangente de x sobre 2 mais c mais uma constante c exponenciando dos dois lados eu fico ln de y igual a tangente de x sobre 2 vezes e elevado a c ou seja a tangente de x sobre 2 vezes um certo setil e agora exponenciando de novo eu fico com y igual a exponencial da tangente exponencial de setil tangente de x sobre 2 ok? aí agora aqui vem uma pegadinha eu escolhi esse exemplo de propósito só para enfatizar uma sutileza já respondo Alberto só um segundo que é o seguinte isso daqui é diferente de eu escrever uma coisa assim c2 til e elevado a tangente de x sobre 2 então assim você tem uma certa liberdade como você renomeia as constantes mas não significa que você pode ser vida louca e sair colocando a constante onde você quiser isso daqui não é igual a isso por quê? porque isso daqui que eu escrevi em marrom na verdade ele é igual a elevado a setil mais tangente de x sobre 2 enquanto que isso daqui é elevado a tangente de x sobre 2 elevado a setil tá? então ou seja isso aqui é completamente diferente disso eu não posso fazer um passo tipo daqui pra cá eu posso fazer um passo tipo daqui pra cá porque uma constante é uma constante mas daqui pra cá eu não posso porque ou seja eu estaria colocando a constante num lugar completamente diferente tá? seria o análogo de eu voltar nesse problema mais simples e dizer que a solução geral então é y igual a x mais setil tá? isso não é verdade isso daqui é falso né? eu não posso simplesmente falar se eu tenho uma constante aqui então agora eu pego e somo essa constante aqui não, não posso falar isso daqui tudo bem? Alberto não, não eu até onde eu sei não Alberto ou seja tem muitas EDOs que simplesmente não tem solução analítica mas essa é uma boa pergunta eu posso estar enganado se ela tem alguma propriedade simples do tipo coeficiente constante aí sim mas EDOs mesmo lineares em geral não necessariamente tem solução analítica perguntas pessoal? só para esclarecer solução analítica significa escrever a solução em termos de funções básicas exponenciais senos cossenos assim por diante você pode resolver EDOs e escrever às vezes ela em termos de funções especiais que a gente chama mas quando a gente fala solução analítica a gente diz escrever ela em termos sei lá de LN de tangente etc isso em geral não é possível beleza pessoal? perguntas? ok gente eu acho que são 9h24 eu vou parar por aqui hoje porque o próximo assunto o que a gente vai fazer? a gente vai pegar um operador diferencial de ordem N e a gente vai ver qual é o tipo de solução mais geral para esse tipo de operador então a gente vai caracterizar bem as soluções mais gerais de uma equação diferencial ordinária linear então a gente vai fazer isso na próxima aula mas eu vou parar por aqui se tiverem dúvidas e só lembrando que a lista 2 deve ficar disponível ainda hoje Alberto eu usei bastante o livro da Mari Boas e o do Cahill também é muito amplo EDO e EDP mas o livro da Mari Boas é bom ó Giovanni eu acho que a próxima lista eu vou deixar para duas semanas ela vai ser um pouco mais curta então em vez de ficar três semanas que nem a outra eu acho que eu vou fazer duas semanas mas vamos ver ou seja nada disso é escrito em pedra a gente pode ajustar conforme se acharem que precisa de mais tempo tudo bem não tem problema não vou colocar ainda hoje Leandro só vou dar uma última revisada nela e já coloco beleza Oi Pedro olha você eu vou ser sincero com você tem coisas aí que talvez eu não entenda perfeitamente eu concordo com você eu concordo que existe uma certa arbitrariedade mas ou seja o ponto é a gente sempre pode definir uma função como sendo a solução de uma equação diferencial então por exemplo tem funções são funções especiais que elas são definidas como sendo a solução de uma equação diferencial ou seja como é que se define a função hipergeométrica a solução dessa equação aqui ou seja inclusive se você vai calcular ela no computador o que o computador vai fazer é resolver numericamente a equação diferencial então de fato nesse caso qualquer função especial pode ser definida através de uma solução de uma equação diferencial aí eu concordo com você não necessariamente significa que ou seja existe uma arbitrariedade concordo plenamente não, mas o Rodrigo eu acho que aí quando a gente diz que uma função é analítica isso é outra coisa que está relacionada com cálculo complexo isso é diferente de dizer que é uma solução analítica uma solução analítica é quando a gente consegue escrever a solução numa forma fechada em termos de outras funções já bem conhecidas ou seja senos, cossenos polinômios etc uma função analítica é outra coisa seria uma função que tem certas propriedades no plano complexo isso Giovanni exatamente mesma coisa ou seja uma função essa palavra analítica ela está sendo usada em dois contextos uma função analítica não tem nada a ver com solução analítica função analítica ela é uma função que no plano complexo não importa de onde você calcula a derivada é sempre a mesma coisa enquanto que uma solução analítica é simente quando se consegue expressar a solução de uma equação em termos de funções conhecidas Alberto a gente vai falar de soluções numéricas sim a gente vai falar no matemático é muito fácil resolver numericamente essas equações eu não vou entrar em muito dos detalhes sobre os algoritmos é porque ou seja para os nossos fins aqui a gente nem precisa é só o matemático vai ter uma função and this solve que você coloca lá e ele caixa preta ele resolve o algoritmo é importante mas isso seria no curso de cálculo numérico ou de física computacional mas a gente vai brincar um pouco com soluções numéricas sim Beleza pessoal mais perguntas? Por que que a gente pode multiplicar por dx os dois lados? Leonardo eu não sei se eu consigo te dar uma explicação formal não eu não sou um cara muito rigoroso na minha vida não ou seja a explicação que eu entendo é porque isso aí tem a ver com limites ou seja você tem que primeiro pensar nisso como um limite do dx sendo um delta x aí se você depois toma esse limite você vê que funciona então você primeiro começa com uma versão discreta e aí você toma depois o limite do delta x tendendo a zero e vê que funciona em geral é assim que eu provo as coisas ou seja eu simplesmente eu uso aquela máxima que é by discretize ou seja discretiza tudo e depois toma o limite é isso aí Rodrigo se o live nos fazer tá susto beleza pessoal mais perguntas? então é isso aí pessoal fechou bom dia pra vocês e a gente se vê segunda o limite eu não vou deixar para vocês eu não vou deixar